A dica para ter uma fonte de renda além do emprego tradicional, o primeiro passo é fazer um bom planejamento. Uma renda adicional, um plano B, vem através de um plano para isso. Construir uma carreira alternativa, uma segunda fonte de renda, exige uma série de ações. Então, se você vai dar aula, você precisa se preparar para isso. Se você vai dar consultoria, você precisa de um plano. Então, a questão é colocar um plano em ação paralelo ao emprego tradicional e construindo ao longo do tempo. Os profissionais com mais êxito na construção de plano B ou fontes alternativas de renda são profissionais que ao longo de anos foram elaborando planos com esses planos, construindo contatos, redes e aí sim transformaram o plano realmente numa renda alternativa e construíram um plano B.